M4 tá pesado Independente de nós Direção, diretamente é Independente de nós E aí meu mano do Tufank Oficial Coração valioso Receba aquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana Só usa fente Compra bem em Caragua, Tatuba No verão bate pra Salvador Na tiró cara, as inimiga surta Rio de Janeiro, Cristo Redentor Uh, maluqueira Uh, independente de nós Uh, maluqueira Uh, independente de nós Uh, mais M4 tá pesado Uh, mais Uh, independente de nós Direção, diretamente é Indemigente de nós E aí meu mano do Tufank Oficial Tipo como, moleque Coração valioso Receba aquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, corintiana Corintiana, aquariana Só usa fente Compra bem em Caragua, Tatuba No verão bate pra Salvador Na tiró cara, as inimiga surta Rio de Janeiro, Cristo Redentor Uh, maluqueira Uh, independente de nós Uh, maluqueira Uh, independente de nós Mas, mas, mas M4 tá pesado Pois, independente de nós Direção, diretamente é Indemigente de nós Pois, pois, pois Pois, pois Pois, pois Pois, pois